Olá pessoal, olha a perfeição dessas panelas, é apenas a primeira oferta aqui do vídeo. É o jogo de panelas com revestimento cerâmico, na cor vermelha, são 10 peças da Casa Ambiente. E ainda que no vídeo tem esses outros jogos de panela que estão imperdíveis, vamos ver daqui a pouco. Esse aqui tá perfeito também, por 349 reais em até 6 parcelas, de 58 e 20. E o carnaval acaba, mas as ofertas aqui no canal não acabam não, viu? Olha só o tanto de produtos que eu achei na loja Amazon, pessoal, a loja online mais confiável do mundo. Só tem produto legal e é claro que eu vou deixar o link de todos eles aqui na descrição, caso vocês queiram conferir. Olha esse sofá de canto, essas utilidades do lar, panelas, promoções e preços ótimos. Então você aproveita para deixar seu like logo agora e vamos logo conferir tudo isso que eu tô muito curioso. Olha que super legal, pessoal, esse mandoline slicer nicer. É um fatiador e cortador de legumes com 6 funções em um só. Muito legal, muito útil, né? Várias lâminas por 59,90. Um item muito comprado também na Amazon, pessoal, é essa estante plástica resistente e muito útil na cor preta. São 5 prateleiras da Agraplast. Gente, ela é muito resistente por apenas 68 e 76. Lembrando, pessoal, que o link de todos esses produtos eu vou deixar aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado, caso vocês queiram conferir lá no site da Amazon, tá bom? Olha que perfeição ficou essa chaleira, gente. Ela é de cerâmica no estilo colonial. Tá muito linda. Olha essa alça e essa cor. São várias cores disponíveis lá no site. Ela não risca, tá? Capacidade de 1,700 ml e aquece 30% mais rápido, ou seja, vai economizar ainda bastante tempo. Ela tá por R$ 209,90 e até 4 vezes de R$ 52,49. Olha que charme, gente. Que legal ficou esse coador de café individual com suporte BlackFast Coffee, que ele pode ser feito em qualquer lugar, né? Pode ser feito ali na mesa, tem a quantidade aí perfeita pra uma xícara, tá por apenas R$ 31,85. Lembrando também, pessoal, que quem é assinante do Prime Video paga apenas R$ 9,90 por mês e tem direito a frete grátis em milhares de produtos na Amazon. Então eu vou deixar também o link caso vocês queiram se cadastrar e experimentar por 30 dias de graça. Depois pode cancelar quanto quiser que não paga multa. Olha a lindeza que ficou esse escorredor de louças, pessoal, na cor preto com rosé gold. Ele vai com bordas aramadas, tem um bico ali pra escoar água, tá vendo? E também tem porta-talher removível. Por R$ 129,90 e até 2 vezes de R$ 64,95. Mas aí pra quem preferir um escorredor de louças bem mais barato, tem essa outra opção que também é ótima, gente. É perfeito, é o escorredor de louças Florença com porta-talheres na cor preto. E ele é da Metal True, que é uma excelente marca, tá? Ele tá por apenas R$ 37,99. E daqui a pouco tem esse perfeitíssimo conjunto de 5 panelas. Olha essas cores, pessoal, perfeito. Daqui a pouco a gente vai conferir aqui no vídeo. Que lindo e charmoso ficou esse balcão aparador buffet com dois nichos na parte externa, duas portas e estilo retrô na cor branco com nature, tamanho ideal. Vamos ver como ele tá por dentro? Mas antes, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, tá, pessoal? Estou sempre procurando as ofertas e tenho certeza que esse vídeo merece seu like, né? Então curte o vídeo, se inscreve no canal e eu super agradeço a todos vocês desde já. E bom, por dentro ele tem duas prateleiras, dá pra guardar louças, roupas de cama e ele tá saindo por R$ 279,90 em até 5 vezes, de R$ 55,98. E daqui a pouco tem esse outro bife aparador, dessa vez com tamanho maior, ainda que no vídeo tá por um ótimo valor. Fica aí pra conferir. Pessoal, excelente oferta encontrei desse ferro a vapor modelo Júpiter na cor azul. Ele é dois em um porque ele é a seco e a vapor. Da Mallory, com base antiaderente, ótimo valor, pessoal, R$ 59,90. E olha só, daqui a pouco a gente vai conferir essa ótima fritadeira elétrica de 5,5 litros. Gente, modelo gourmet tá perfeita. E também esse aspirador vertical portátil, muito legal, por um ótimo valor também aqui no vídeo. Pessoal, primeira oferta de jogo de cama aqui no vídeo. Olha que linda ficou essa estampa toda floral. É o kit cobre-leito tamanho Casal King, gente, bem grande. Tecido piquê, são as três peças, que é justamente essa colcha, e as duas fronhas. Por R$ 124,19, pode pagar até duas vezes, de R$ 62,10. Lembrando que lá no site você clica aí no link e confere as medidas dos jogos de cama. Pra quem preferir, tem esse outro também, que tá belíssimo, pessoal. Esse, inclusive, é o jogo de cama mais vendido lá no site. É o kit cobre-leito colcha boot, também com essas três peças, que é essa colcha, que é, por sinal, dupla face, e também as duas fronhas. Muito linda, e são várias cores, tá? Tem várias cores lá desse mesmo jogo, uma mais linda do que a outra. Esse jogo saindo por R$ 114,29, pode pagar até duas vezes. De R$ 57,15, olha só esse vermelho, cada um mais lindo do que o outro. E daqui a pouco tem mais jogo de cama. Esse aqui tá espetacular, com todo o babado ali ao redor. Ficou muito lindo, tamanho Super King. Pessoal, olha que charme ficou esse item, é um saleiro de cerâmica, que pode pendurar na parede, mas se quiser, pode deixar também ali, sem ser pendurado na parede, pode usar de qualquer forma. Ele vai com tampa de madeira, ficou muito lindo, da marca Lior, por R$ 63,80. Um dos pedidos dos comentários, você não deixou seu comentário ainda, então aproveita e comenta agora quais os produtos que vocês querem que eu pesquise para os próximos vídeos. Pode comentar quantos produtos quiser, eu estou sempre lendo todos os comentários. Esse porta-tempero, gente, ele é ótimo, porque ele é porta-tempero e condimento e é giratório, todo em inox. Além disso, pessoal, vão 16 potinhos em vidro. É bastante potinho, né? Todos em vidro aí para guardar os temperos. Ele tá por R$ 119,90 em até duas vezes, de R$ 59,95. Opção muito legal, pessoal, desse armário de cozinha compacta, são duas peças e como são módulos separados, você pode montar e instalar onde quiser. Se você quiser colocar o balcão em uma parede e o armário aéreo em outra, pode, porque eles são separados. Tá muito lindo, por R$ 619,90 em até 10 vezes, de R$ 61,99. Aqui está, pessoal, o buffet aparador bem maior que o anterior. Esse aqui é da marca Madesa, que foi um dos pedidos dos comentários recentemente. Uma inscrita pediu para eu procurar dessa marca Madesa e eu li e pesquisei. Portanto, não esquece, deixa aí nos comentários quais produtos. Pode deixar o nome de um produto, o nome de uma marca, que eu vou estar sempre pesquisando. Esse vai com três gavetas aí na parte do meio, ele tá lindo, gente. Duas portas, cinco pés, tem um pé ali na parte do meio que deixa bem mais reforçado, né? Por R$ 629,99 em até 10 vezes, de R$ 63,08. Agora, olha só, gente, que legal ficou essa mesa de cabeceira modelo casinha pet para gato ou cachorro, todo no estilo off-ride. Você pode usar como mesa de cabeceira no quarto ou também como mesinha na sala, gente. Ficou muito legal, porque além de ser uma mesa, serve aí de casinha para o nosso animalzinho. Ela tá por R$ 186,99, pode pagar em até três vezes, de R$ 62,33. Lindo, perfeito, delicado e muito completo, porque são 42 peças, pessoal, desse serviço de jantar, chá e café. Além disso, gente, não é em cerâmica, é em porcelana. Portanto, é um conjunto muito delicado. Por R$ 474,00 à vista, parcelando sai por R$ 499,90 em até nove vezes, de R$ 55,48. Olha que legal também, bastante reforçada, pessoal, é essa fruteira de chão para cozinha. Ela vai com tampo em MDF triplo, tá? Muito legal, né? Porque MDF é muito mais qualidade e serve também como um estante multifuncional, se você não quiser utilizar como fruteira. Ela tá por R$ 395,90, pode pagar em até sete vezes, de R$ 56,60. Aqui está essa perfeição, gente. Esse sofá de canto de cinco lugares, olha só os encostos, essas almofadas lindas, pessoal. Muito confortável, aparentemente, bem acolchoado, da Multimóveis. Excelente marca, se você quiser conferir lá no site, tá aí o link na descrição. Ele tá por R$ 1.949,90, pode pagar em até dez vezes, de R$ 194,99. Encontrei, achei muito lindo, pessoal, esse kit, que vai com uma bolsa feminina Lorena, mais uma carteira, vai com alça removível, e são várias cores, como vocês estão vendo aí, uma mais linda do que a outra. Esse kit tá por apenas R$ 79,90, bem legal. Mais um conjunto jogo de cama, gente, muito lindo também, porque é todo estampado floral azul. São três peças, é o kit cobre-leito coxa plaza, também o tamanho casal super king, pessoal, portanto é bem grande. Muito lindo, né? Por R$ 125,09, pode pagar esse valor em até duas vezes, de R$ 62,55. Pessoal, entrou em oferta, tá por um bom valor esse forno elétrico de 50 litros, pessoal, com função dourar, é da Britânia. Ele tá muito lindo ali, com os botões redondos em modelo inox. Gente, muito lindo, né? Por R$ 489, pode pagar em até nove vezes, de R$ 54,46. Também tem a oferta desse micro-ondas de 34 litros, pessoal, bem espaçoso, porque 34 litros. É da Electrolux, é um modelo muito lindo, muita gente compra esse modelo, vai com função trava-painel, por R$ 690,00 em até 10 vezes, de R$ 69,00. Mais um kit de bolsa feminina. Gente, dessa vez são três peças. Olha só que lindo ficou também esse kit. Vai com uma bolsa feminina tipo sacola, mais uma necessaire, mais uma carteira wheelie bags, pessoal, com detalhes de metal banhado em dourado. Muito lindo por R$ 109,99, pode pagar em até duas vezes, de R$ 55,00. Pessoal, que fascinante ficou esse conjunto de cinco panelas sartim grafite, com estrutura em alumínio e todas revestidas em cerâmica. Vai com tampa de vidro temperado, as alças e os cabos são em soft touch, e elas podem ser utilizadas em todo tipo de fogão. Por R$ 502,00 em até 10 vezes, de R$ 50,20. Gente, dia das mães está chegando, e esse aqui é uma ótima opção para presente, porque essa caneca super white vai com tampa e filtro em fusor, tá vendo? Para já preparar o chazinho ali, essa tampinha vai manter o líquido quente. Se você não quiser utilizar para fazer chá, pode utilizar para tomar qualquer outra bebida. E é em porcelana, pessoal, não é em cerâmica, é em porcelana, ou seja, é uma peça muito delicada. Gente, tá linda por R$ 45,46. Também uma ótima opção, pessoal, é esse kit de potes de plástico herméticos redondos, são quatro unidades da Electrolux, e eles estão por um bom valor, viu, gente? Os quatro por R$ 35,90. Agora, falando em praticidade, olha que legal, pessoal, é uma prateleira para shampoo, ele é cromado, não precisa furar a parede, você pode pendurar na janela, no box, pessoal, achei muito legal, né? Por R$ 51,90, lembrando que os links estão aí para você clicar e conferir no site da Amazon. Entrou em oferta, pessoal, esse balde retrátil na cor verde da marca Flashlimp, que é uma excelente marca, ele tem 5 litros de capacidade, com alça, e é ideal para economizar espaço, porque ele se fecha, fica bem fininho, já que ele é retrátil. Muito resistente, por R$ 39,99. Gente, maravilhoso, né? Ficou esse conjunto com seis xícaras de chá com pires da marca Oxford. Gente, que lindo ficou, né? Todo no estilo floreal rendado, branco com vermelho, cada xícara tem 200 ml de capacidade, ou seja, ela é um pouco grandinha, tá? Por R$ 119,90 e até duas vezes, de R$ 59,95. Para quem preferir, tem esse outro aqui que tá bem, tá lindo, gente, um mais lindo que o outro. Eu fico até na dúvida para saber qual é o mais bonito. Também são seis xícaras de chá com pires da marca Oxford também, excelente marca, também com 200 ml cada xícara, por R$ 132,90 e até duas vezes, de R$ 66,45. Algumas pessoas deixaram nos comentários para eu pesquisar aspirador de pó portátil, e esse aqui é uma excelente opção, gente. Ele é um aspirador de pó vertical e portátil de mão, com filtro HEPA e tecnologia Ciclone. Ele é dois em um porque você pode desmontar, tá vendo? E utilizar essa parte menor para aspirar sofá, cortina, bancos do carro. Ele tá por R$ 189,00, pode pagar até três, de R$ 63,00. Gente, também encontrei esse outro kit muito legal para a gente deixar a nossa bancada ali, a nossa pia sempre organizada. Ele é perfeito porque ele vai com escorredor de louça, vai também com lixeira com tampa e também um dispenser para colocar o detergente e a esponja. Tá lindo nessa cor azul Baltic, por apenas R$ 71,00. Esse modelo de fritadeira elétrica Air Fryer, pessoal, ficou perfeito. Além disso, tem muito espaço, 5,5 litros de capacidade. É um modelo gourmet vermelho, tá lindo, da marca Elgin, com cesto removível. Pessoal, por R$ 544,00, pode pagar em até 10,00 de R$ 54,40. Aqui está esse kit cobre-leito, gente, que tá simplesmente sensacional. Veja que ele vai com todo o babado aí na sua borda, né, simulando saia para cama box. Além disso, gente, ele é em tecido bordado, tá? Todos os detalhes aí, muito lindos. São três peças por R$ 267,99, pode pagar em até cinco vezes, de R$ 53,63. E agora, pessoal, nem perde tempo. Já pode clicar em um desses dois vídeos aí na sua tela para continuar conferindo mais catálogos de produtos e ofertas que ainda podem estar valendo. Eu, mais uma vez, agradeço a todos que acompanham o canal. Um grande abraço, pessoal, e tchau!